Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre um dos medicamentos mais vendidos do Brasil, o Dorflex. Dorflex é um medicamento composto por dipirona, que é um analgésico e antipirético, orfenadrina, que é um antihistamínico, e cafeína, usada para potencializar os efeitos analgésicos da dipirona. É indicado para o alívio da dor associada a contraturas musculares, causadas, por exemplo, por estresse, má postura e fadiga. E também é indicado para o tratamento da dor de cabeça causada pelo estresse. A dose usual recomendada é de 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia, não devendo se ultrapassar o limite máximo de 8 comprimidos por dia. Dorflex não deve ser utilizado junto com álcool, propoxifeno, que é o analgésico narcótico, ou fenotiazínicos, que são medicamentos antipsicóticos e neurolépticos. Também não é indicado para o tratamento da rigidez muscular causada pelo uso de antipsicóticos. Recomenda-se não utilizar Dorflex durante os 3 primeiros meses da gravidez. Seu uso durante o segundo trimestre só deve ocorrer após cuidadosa avaliação do potencial risco-benefício pelo médico. É também contraindicado durante os 3 últimos meses da gravidez, sob qualquer hipótese. E a lactação deve ser evitada até 48 horas após o uso do Dorflex, devido à excreção dos metabólitos da dipirona no leite materno. Como todo medicamento, Dorflex pode causar reações indesejáveis. Algumas, apesar de raras, podem ser graves ou fatais. Reações anafiláticas podem se tornar graves e com risco de vida, e se manifestam na forma de sintomas na pele ou nas mucosas, como coceira, ardência, vermelhidão, urticária e inchaço. Podem ocorrer reações hematológicas, como anemia plástica, agranulocitose, pancitopenia, leucopenia, trombocitopenia, incluindo casos fatais. Distúrbios vasculares, como reações de queda na pressão sanguínea, podem ocorrer após a administração. Em casos raros, estas reações apresentam-se sob a forma de queda crítica da pressão sanguínea. Outros sintomas de menor gravidade também podem ocorrer, como por exemplo, boca seca, sede, diminuição da sudorese, enjôos, vômitos e dor de cabeça. Legenda por Sônia Ruberti